Sabe qual é o problema? Quem tem ansiedade e depressão, você tem dificuldade de se focar no que você tá fazendo. Você tá indo treinar, Tainá, pensando em tudo, menos no treino. Você tá indo treinar pensando no quanto você queria emagrecer. Você tá indo treinar pensando que você não queria estar ali. Você tá indo treinar pensando que você não pode comer. Você tá indo treinar pensando o que você vai falar se, por exemplo, o teu peso não bater com aquilo que você espera de você quando você for no seu médico ou no seu nutricionista. Tainá, primeiro lugar, a única pessoa que interessa é você. Eu falo pro meu paciente, meu paciente ele olha pra mim e fala assim, ele vai assim, não, você vai ver que mês que vem? Eu falo, cara, eu não quero que você perca 10 quilos. Eu quero que você fique confortável. Eu quero que você faça aquilo que eu recomendei pra você. Não me interessa se você vai perder 10 quilos ou 20 ou 100. Me interessa se você tá fazendo o que eu te recomendei. Esse que é o meu problema. O segundo problema é se o que eu te recomendei fazer está te deixando confortável. São as únicas duas coisas que interessam. Essa é a primeira coisa. Isso é a cobrança que você tem de você. Porque a cobrança que você tem de você vai tirar a tua cabeça desse momento aqui e vai jogar no momento adiante. Você já parou pra pensar que eu faço live pra minha cabeça ficar aqui? Minha cabeça tá aqui, ó. Bicicleta, 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 bicicleta. Então, pra mim, a live é um instrumento de foco. Por quê? Porque se eu subir numa bicicleta e eu não estiver fazendo nada da minha cabeça do ponto de vista intelectual, porque eu trabalho intelectualmente o tempo inteiro, como qualquer pessoa, você tá aí, você tá pensando o que você tá fazendo. Eu não consigo focar. E aí, eu tô pensando que eu tinha que sair, que eu tinha que fazer tal coisa, que eu tinha que ir em tal lugar, que eu tinha que trabalhar tal coisa, que eu tinha que fazer a aula assim. Meu, entenda. É interessante que você tenha atividade física e que você perceba que o grande dificuldade das pessoas é permanecer na atividade física enquanto ela tá fazendo. A musculação, que é uma coisa que eu gosto, já é um processo meditativo. De verdade, Tainá, toda vez que eu tô treinando, eu tô meditando. Pra você ter uma ideia, eu não escuto nem música. Nem música. E pra mim, é um processo tão intelectual o treino que, quando muito, eu quero escutar um audiobook, que eu já mostrei isso aqui pra vocês. Ó. É esse programinha aqui de baixo, ó. Esse azulzinho aqui. Eu coloco pra escutar livro enquanto eu tô treinando. Porque pra mim faz mais sentido do que música. Porque a música me tira do treino. O livro me encaixa. Eu tô lá fazendo força. E eu tô concentrado. Tá? O que que muitas vezes precisa? Precisa, na verdade, alguém que te ensine a atitude que você tem que ter. No último podcast que eu gravei com o Renato, a gente convidou o Wesley Delano Gare pra estar lá. E aí, o Wesley tava falando justamente de ambiente. Que é uma das coisas super importantes do ponto de vista psíquico pra você se encaixar no lugar. Se você tá no meio de um monte de gente que come pra caramba, vão comer pra caramba. Se você tá no meio de um monte de gente que treina pra caramba, você vai treinar pra caramba. E aí, tudo bem. Tem aquela história, né? Se você não pode mudar as pessoas ao seu redor, você muda as pessoas ao seu redor. o que ele quer dizer com isso? Quer dizer com isso o seguinte, se você não pode modificar o comportamento das pessoas que estão ao seu redor, você tem que escolher outras pessoas pra você ficar ao seu redor. E que nesse sentido, o Renato falou, pô, quem quer emagrecer ou quem quer ser fitness, tem que ter pelo menos um amigo fitness que mostre, ó, você tá indo no caminho certo. E aí, o que eu falei pra ele? Falei, Renato, já entendeu que quando o pessoal te vê, né, provavelmente você é o amigo fitness digital dessa galera. E aí, a história, ela fica muito baseada nisso, né? Quem que é o teu amigo fitness, Tainá? O que que você fala pra essas pessoas quando, por exemplo, você vai jantar com elas? Você fala que você não pode comer? Ah, não posso. Ou você fala, eu não quero, porque eu tô fazendo outra coisa. Então, é essa questão da atitude, de como você leva as coisas, de como você enxerga o teu propósito. É isso que faz diferença, Tainá. Se você tá chateada com aquilo que você não resolve, que você realmente começa, 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 Matheus, chama 12 minutos. Você tem que parar de começar, você tem que começar a terminar, né? E aí? Deixa eu ver se dá pra ver aqui o aplicativo. É assim, uma biblioteca de livro. Aí, olha só, tava vendo justamente o livro sobre a ansiedade ontem, né? Dois minutos. Entendeu, Tainá? Já sacou o que você vai fazer? Tá orientada no tempo e no espaço? Beleza. Tainá. E aí,